E a produção das riquezas do estado está migrando para o interior. Foi o que confirmou uma pesquisa feita pela Secretaria de Gestão e Planejamento em parceria com o IBGE. Em 2008, os 10 principais municípios goianos eram responsáveis por 61% da riqueza. Já em 2009, a participação dessas cidades caiu para 60%. Os 10 maiores municípios em termos de PIB foram Goiânia com 25%, Anápolis com 9,5%, Aparecida de Goiânia 5,4% e Rio Verde com 5%. Catalão com 4,3%, seguida de Senador Canedo, depois Itumbiara, Lusiana, Jatai e São Simão, em última colocada, com 1,5% do PIB. Segundo o IBGE, o Rio Verde é um município brasileiro com maior valor adicionado bruto da agropecuária, que quer dizer o valor gerado menos o consumo intermediário. Foram 676 milhões de reais. E em segundo lugar, ficou São Desidério na Bahia e em terceiro, Sorriso em Mato Grosso.